Você quer para me matar Seu olhar, seu olhar Lindo como a cor do mar, cor do mar Deseja, Deus a sereia do mar Me chama, que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até Um castelo de areia, nas quebradas da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até Um castelo de areia, na quebrada da maré Iê, 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 jubiô Iê, 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 jubiô É pra dançar agarradinho É pra dançar agarradinho E onde é que a senhora? Sei que é para me matar Seu olhar Seu olhar Lindo como a cor do mar Do mar Deseja Deus a sereia do mar Me chama E eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, as quebradas da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, as quebradas da maré Yeah, yeah, jubiou Yeah, yeah, jubiou Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Por que você Um dia me jurou que tudo iria ficar bem Você foi covarde Em trocar o meu amor por o dinheiro de outro alguém Mas tudo bem, eu sei que a fila anda e agora é tarde Sabe o seu amor pra mim foi tão covarde Não vem que não tem Procura outra pessoa pra você amar Procura outra pessoa pra você pisar Pois já que foi embora, vá pra nunca mais voltar Que amor covarde é esse? Toma vergonha na cara Me prometeu amor Porque pagou com dor se tu foi tão amada Que amor covarde é esse? Toma vergonha na cara Me prometeu amor Porque pagou com dor se tu foi tão amada Eu sei que a fila anda e agora é tarde Sabe o seu amor pra mim foi tão covarde Não vem que não vem Não vem que não vem Procura outra pessoa pra você amar Procura outra pessoa pra você pisar Ou já que foi embora, vá pra nunca mais voltar Que amor covarde é esse? Toma vergonha na cara Me prometeu amor Porque pagou com dor se tu foi tão amada Que amor covarde é esse? Toma vergonha na cara Me prometeu amor Me prometeu amor Porque pagou com dor se tu foi tão amada Hoje foi, Ravinho Esse aqui é o horror, vaqueiro Vem em terceiro lugar Esse é o som, vaqueiro Puxa, Daniel Guita Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzenta eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava em tristecido e te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procura Procurando meu sorriso em sua história Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava em tristecida Eu andava em tristecido por nada Eu andava em tristecido por nada Eu andava em tristecido por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Despedaçando a memória Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava em tristecido e te amava Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Eu andava entristecido e te amava Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, não tem jeito não Oh, não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Já estou cansado Já estou cansado de te explicar Oh, não tem jeito não 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 Chora, safona, chora, safona É pra dançar agarradinho Puxa o farra, vir Mas em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no marzinho da minha cidade Encontrei um amigo Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no marzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avistou Tá tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena, forró E tem boi pra derrubar Entramos num carro, seguimos o destino Há uma cidade no interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Vem a capião Vamos dançar agarrar Eu sou a mulher que ama vaqueiro e forró E vida dedicada Acertando o convite da morena Me agarrei com ela e entrei no salão Putão do pegado, fui classificado Na festa do gado e do porrozão Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser um bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar touro bravo Tem que fazer como eu faço Tem que fazer igual a rafinha do acordeão Derrubar o boi na faixa Vaqueiro velho! Mas em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Encontrei um amigo Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Encontrei um amigo que me avistou Tá tendo uma queijada Você quer ir, vamo lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Entramos num carro Seguindo o destino Alguma cidade no interior Quando chegamos lá Tá vaquejado O caminho da morena Já me convidou Venha campeão Vamo dançar a garra Eu sou mulher que ama Vaqueiro e forró E vida amicada Acertando o convite da morena Bela me agarrei com ela e entrei Putão do pegado, fui classificado Na festa do gado e do porrozão Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser o bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser o bom vaqueiro Tem que pegar mulher no las Chora, seu fã Chora, seu fã Celso, seu raqueiro Cantando vaquejada O Parque Antônio Roque está Fazendo festa de gado Pros vaqueiros do Brasil Desde já são convidados Pra minha terra mimosa Nossa querida amistosa Pra um festival animado Douglas tem hora que faz Um festival verdadeiro Onde emprega de patrão São iguais por ser vaqueiro Corre boi e toma um cana Toda segunda semana De cada mês de janeiro Bela princesa das matas Capitã de fazendeiro Terra de mulher bonita Que é a paixão do raqueiro Majestade e festivais Melhor que o Nordeste Paz por esse Brasil inteiro Ria no trem do raqueiro Que a festa fica melhor Cadu rolando na faixa Chega estralos, mocotó No palco as melhores bandas Eu sou o raqueiro quem manda Fazendo o trem do forró Pra festa ficar melhor Tô gostando de ouro demais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Arrancha a nossa boiada Seiscentos, boi, mó braço Pra festa ficar melhor Tô gostando de ouro demais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Arrancha a nossa boiada Seiscentos, boi, mó braço O nome dele é Rafinha do acordeão Vai-se embora o raqueiro, véi Eu estou lembrando agora De uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor e carinho Beijos e abraço De quem lhe adora Desobedecendo as ordens Do meu coração Tanto que eu pedi a ela Pra não ir embora Eu estou lembrando agora De uma pessoa que partiu pra longe De uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor e carinho Beijos e abraço De quem lhe adora Desobedecendo as ordens Do meu coração Tanto que eu pedi a ela Tanto que eu pedi a ela Pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra mim Ou ligasse A qualquer momento De qualquer lugar A vida sem ela Ficou tão sem graça Não passou do tempo Mas o tempo passa Por nós dois O tempo não pode esperar Sua antiga residência Ficou esquisita Ficou esquisita Com a sua parte Vem embora A família dela E ainda me trate Com todo carinho Quando passa ali por perto Bate uma saudade E uma forte dor Me ataca Quando estou sozinho Meu Deus como é ruim Passar naquela estrada Pra chegar na casa Da mulher amada Sem saber notícia De como ela está Quando eu vou agora Eu vou por outro canto Sabe aquela casa Que eu andava, não A mulher que amo Não mora mais lá É pra dançar Agarradinho Aquele é bom forró Chá Chá Menina, sua boca tem um gosto de maçã Teus olhos são lindos Como a brisa da manhã Não sei Mas o que faço Pra ganhar os seus abraços Dependeste de mim A gente já estava junto Não vivo sem você Mas nem um segundo Passo por cima de tudo Pelo nosso amor Passo por cima de tudo Passo por cima de tudo Isso é o som raqueiro Vem com diferencial Chora, sanfora, dale, Rafinha Menina, sua boca tem um gosto de maçã Seus olhos são lindos Como a brisa da manhã Não sei Mas o que faço Pra ganhar os seus abraços Dependeste de mim A gente já estava junto Não vivo sem você Mas nem um segundo Passo por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais Quanto o nosso namor Quantas vezes em silêncio Eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri O quanto que chorei Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do galho Vou dar o tempo ao tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do galho Vou dar o tempo ao tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Menina sua boca tem O gosto de maçã Teus olhos são lindos Como a brisa da manhã Não sei Mas o que faço Pra ganhar os seus abraços Dependeste de mim A gente já estava junto Não vivo sem você Mas nem um segundo Passo por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais Quanto o nosso namor Quantas vezes em silêncio Eu caí no choro Só Deus sabe O que eu sofri O quanto que chorei Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do galho Vou dar o tempo ao tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do galho Vou dar o tempo ao tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Chora Sofó Repertório mais atualizado Do meu Brasil Eu vou levando a minha vida Caí na ilusão De um falso amor Que jurou me amar Mas nunca me amou Ilusões perdidas Me fez recordar Me apaixonei Sem menos ficar No primeiro encontro Não deu muito certo Me falou que seus pais Estavam por pé Na realidade Eu sei que nunca teve Você foi embora Nem me disse adeus Só um passarinho Sem poder voar Sou um pingo d'alga Caindo no mar Sem você não sou Homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho Sem poder voar Sou um pingo d'alga Caindo no mar Sem você não sou Homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto Sem ti Meu amor Cai na ilusão De um falso amor Que jurou me amar Mas nunca me amou Ilusões perdidas Me fez recordar Me apaixonei Sem menos ficar No primeiro encontro Não deu muito certo E falou que seus pais Estavam por pé Na realidade Eu sei que nunca teve Você foi embora Nem me disse adeus Sou um passarinho Sem poder voar Sou um pingo d'alga Caindo no mar Sem você não sou Homem de verdade A cara sem sua metade A cara sem sua metade Sou um passarinho Sem poder voar Sou um pingo d'alga Caindo no mar Sem você não sou Sem você não sou Homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto Sem ti Meu amor Se eu sou um vaqueiro Mais apaixonado do que nunca Se eu sou um vaqueiro Se eu sou um vaqueiro E se eu sou um vaqueiro Eu sou vaqueiro, corro no mato fechado Tenho um cavalo encelado, um guardapeito e um jubão E um coração apaixonado por alguém Que eu não digo nem por 100 quem é a minha paixão Se eu vou pra vaquejada, eu amo tá lá Sendo apegado e boi, eu amo tá vendado E disfarçadamente eu chamo pra dançar Eu danço boladinho pra ninguém desconfiar Essa menina é filha do fazendeiro Eu ganho pouco e dinheiro, não dá pra dizer agora Quando for hora, vou falar com o pai dela Para me casar com ela e se não der, vamos embora Eu tava apaixonado, nem tinha percebido Nem tinha me lembrado que era proibido Mas quando olhei pra ela, eu fui correspondido Agora tá sem jeito, namoramos a esconder Eu sou disposto, coragem, tenho de sobra Eu sou copa toda cobra na hora que precisar E pra brigar por um alguém que eu amo É bobagem, não reclamo, sou difícil de arregar Eu estou trabalhando na vida de vaqueiro Quem sabe amanhã eu seja um fazendeiro É só pro meu orgulho que o amor é verdadeiro E amor de verdade não se compra com dinheiro Pego um boi bravo, levo ele pra um morão A mandado do patrão, fazendo a vontade dele Que caro ele, jogo limpo sem segredo Por quem é que eu vou ter medo de pedir a filha dele? Eu vou ganhar dinheiro, outra pouco eu vou vencer Garanto que eu não faço a filha dele sofrer Vaqueiro não desiste do trabalho porque Luta pro seu amor que também não quer perder Dá-lhe, Rafinha! Vai, vaqueiro, vai de cá! Meu parceiro Bilu, Construção, estamos juntos Marcelo do Carmaê Eu sou José de Amor, minha terra querida Puxa menino Isso é o São Raquel Comprei muita cerveja, aluguei um paredão Peguei duzentos mil e prestado com o patrão Hoje eu tô no clima, tá tudo preparado Vamos tomar uma, na festa do gado Whisky, Red Bull e cerveja bem gelada Eu tô de boa no meio da mulherada A vida é passageira, então vamos curtir Hoje eu vou comer água e eu quero é me divertir Tome cana a noite inteira Tudo combinado, eu vou cair na bebedeira Na festa do gado e camarote das meninas Só as preparadas, essa semana é só no clima Tá vaquejada Eu vou, eu vou Vou pra festa do gado procurar o meu amor Eu vou, eu vou Hoje tem vaquejada, me acompanhe que eu já vou Eu vou, eu vou Vou pra festa do gado procurar o meu amor Eu vou, eu vou Hoje tem vaquejada, me acompanhe que eu já vou Luísque, Red Bull e cerveja bem gelada Eu tô de boa no meio da mulherada A vida é passageira, então vamos curtir Hoje eu vou comer água, eu quero é me divertir Tô brincando a noite inteira Tudo combinado, eu vou cair na bebedeira Pra festa do gado e camarote das meninas São as preparadas, essa semana é só no clima Da vaquejada Eu vou, eu vou Vou pra festa do gado procurar o meu amor Eu vou, eu vou Hoje tem vaquejada, me acompanha que eu já vou Eu vou, eu vou Vou pra festa do gado procurar o meu amor Eu vou, eu vou Hoje tem vaquejada, me acompanha que eu já vou Sali, rapinha, me acompanha que eu já vou Chama na bebedeira Puxa, rapinha, me acompanha que eu já vou Puxa, rapinha, me acompanha que eu já vou Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Sou sertanejo, nordeste e sonhador Levo o valor da cultura e do jitão Na vaquejada boto o quente no forró Pego o touro e dou o nó e faço bola na mão O meu cavalo é belões e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o estourou do gato, genética do caminhão Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Por onde vou, levo um Deus no coração Arrocha a mão e não existe, foi pesado Eu sei de longe que ele escuta as minhas preces Todo mundo me conhece, sou o carcarado dado Todo domingo bato com o touro no chão Toda segunda acaba um casamento meu Recebo o prêmio do louco, toda voz roubo A vida é muito pouca pra quem vive como eu Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Tá, meu vaqueiro! Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Sou sertanejo, nordestino, sonhador Levo o valor da cultura e do jipão Na vaquejada boto quente no forró Pego o touro e dou um nó e faço bola na mão O meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o estourou do gato, genética de campeão Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Por onde vou, levo o Deus no coração Arrocha a mão e não existe o pôr pesado Eu sei de longe que ele escuta as minhas preces Todo mundo me conhece, sou o cacará do gado Todo domingo um bato com o touro no chão Toda segunda acaba um casamento meu Recebo o prêmio do louco, toda a voz rouca A vida é muito pouca pra quem vive como eu Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Vai! Vem com o diferenciado Alô minha vaqueira ama do meu Brasil Joga pra as cabelas Isso é o som vaqueiro ao vivo Mulher, mulher ingrata A minha perdição Te amei, te amei demais Mas foi tudo ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Mulher, o meu pecado Foi me apaixonar Nas suas falsas juras Eu fui acreditar A sua traição Jamais vou perdoar Mulher, meu maior medo Do fundo do meu peito É ter você de novo E te dizer, te aceito É o coração que manda E te amar é meu defeito Eu sei que algum dia Quase chega a sua vez Aqui se faz, se paga Pra tudo existir A vida dá o troco Pelo mal que você fez Chora, se é fora O nome dela é Tchê Alex Que nome é assim, produção Esse é o som vaqueiro falando de amor Amiga, vem pros meus braços Já faz muito tempo Que eu não tive um amor igual ao teu Teu sorriso me distrai Seu beijo, seu abraço Completa o meu Então diz Por que tu não entrou na minha vida antes Eu não esqueço nem por um instante Desde aquele primeiro beijo que você me deu Então vem Deixa eu entrar na sua vida logo de uma vez Venha ser a minha dama Deixa eu ser a pedra que me deram jogando o xadrez Então vem Deixa eu entrar na sua vida logo de uma vez Venha ser a minha dama Deixa eu ser a pedra que me deram jogando o xadrez Que eu dou checkmate Se você me deixa sem sua cara a metade Eu dou checkmate Se você me deixa sem sua cara a metade Em nome da C Prodições Pelo Maurício Júnior Ô nega, vem pros meus braços Já faz muito tempo Que eu não tive um amor igual ao teu Teu sorriso me distrai Seu beijo, seu abraço Completa o meu Então diz por que tu não entrou na minha vida antes Eu não esqueço nem por um instante Desde aquele primeiro beijo que você me deu E então vem Deixa eu entrar na sua vida logo de uma vez Venha ser a minha dama Deixa eu ser a pedra que me deram jogando o xadrez Então vem Deixa eu entrar na sua vida logo de uma vez Venha ser a minha dama Deixa eu ser a pedra que me deram jogando o xadrez Que eu dou checkmate Se você me deixa sem sua cara a metade Eu dou checkmate Se você me deixa sem sua cara a metade É pra maltratar os corações Eu sou o Raquel Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa quando exporo o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Eu vou escrever na mesa quando exporo o nome dela Pega lá de baixo Pega lá de baixo Fim de semana eu vou pra vaquejada Até de madrugada boto pra descer A senha fechada, os cavalos comendo A cana moendo, vamos beber Eu vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela E é de manhã o sol vem subindo Vaqueiro curtindo a maior novela E eu lembrando da minha princesa Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Eu vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Segunda-feira Segunda-feira Resta algum dinheiro No bar do raqueiro Vou bater a cela Porto de ressaca tomando cerveja Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Eu vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Ô mulherzinha mal rosa, mulherzinha ligada, Celso Raqueiro, o nome dele é DJ Alex, tempo diferencial Você me esnova porque sou vaqueiro, não tenho dinheiro igual ao meu patrão E quando ele é querido do povo, anda de carro novo e eu de pés no chão Mas eu tenho algo para te ofertar, que ele não pode dar, que é o meu coração Você me humilha, você é empregado, na vaque já deu uma seguida assim Quem sabe um dia apareça alguém que te faz de ninguém e você acha ruim Porque é cobra engolindo cobra, se alguém te estompa você vem pra mim Você roceiro, minha pele é queimada, na vaque já dá, eu sou tratador Eu sou vaqueiro lá na fazenda, pra cuidar da tenda, mesmo sem valor Com o coração não importa a pobreza, riqueza ou nobreza, o que vale é o amor Quem sabe um dia tudo é ao contrário, eu empresário e você empregada Eu retribuo a sua ingratidão, te dou meu coração, tu és a minha amada Ficar com raiva, juro que não fique, provo que ser rico isso não muda nada O teu orgulho te leva à ruína, para a menina de se orgulhar Pobre de mim que te admiro tanto, te vejo, me canto louco pra te amar Por eu ser pobre, tu me ignora, quem tanto te adora e tem amor pra dar Fique sabendo que o pobre ama, dormindo em cama, varão ou capim O coração é do tamanho do mundo, o amor é profundo e é feliz assim É bom com rico, não tem engano, que ele é ser humano e também tem fim Tá ali meu rapi Celso Vaqueiro, vem pro diferenciado Fica essa menina diferente, jeito inocente, não sei o que ela sente Fica essa menina diferente, jeito inocente, não sei o que ela sente Eu já virei seu pão Ela é bonita e charmosa, ela é dengosa demais Chegando o roubo, atenção, sempre um carisma, ela traz Beleza que nós cresce, ensinatura como uma flor Quanto mais simples, mais bela, ela vai ser meu amor Eu tenho WhatsApp, nós Instagram Não curte o Facebook, eu já virei seu fã Fica essa menina diferente, jeito inocente, não sei o que ela sente Fica essa menina diferente, jeito inocente, não sei o que ela sente Fica essa menina diferente, jeito inocente, não sei o que ela sente Fica essa menina diferente, jeito inocente, não sei o que ela sente Eu já virei seu fã Tá ali meu rapi É bonita e charmosa, ela é dengosa demais Chegando rouba atenção, sempre um carisma ela traz Beleza que mostra essência, natural como um ator Quanto mais simples, mais bela, ela vai ser meu amor Não tenho WhatsApp, não Instagram Não curto Facebook, eu já virei seu fã Fica essa menina diferente, jeito inocente Não sei o que ela sente Fica essa menina diferente, jeito inocente Não sei o que ela sente Fica essa menina diferente, jeito inocente Não sei o que ela sente Fica essa menina diferente, jeito inocente Não sei o que ela sente Eu já virei seu fã Vaqueiro é abençoado por Deus Vem com a diferença Hoje eu acordei tão mal Na falta de você aqui Minha vida já virou Sei que não vou resistir Ficar sem você não vou Pra te ouvir falar Me chamar de meu amor Pronta pra recomeçar E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração Louco apaixonado batem por você Na solidão Sonho acordado querendo te ver Meu coração Louco apaixonado batem por você Na solidão Sonho acordado querendo te ver E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração Meu coração Louco apaixonado batem por você Na solidão Na solidão Sonho acordado querendo te ver Máximo! 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 Paixão nos coração e na vaquerama Vem com diferencial Amém. Me dá só um motivo pra entender, me diz por calrazão me esnobou tanto, agora e você liga e pede pra mim ver, chega em meu ouvido sussurrando pra me iludir. Eu que prometi, não sei mais seu capacho, mas só bastou te ver, pra mim dar a caída, esquece meu orgulho e fui fazer baguncinha no seu quarto com você. Eu tive que fazer você enxergar, mas eu tive que fazer seu coração sentir, beijando outras bocas, deitando em cama de mentir. Eu ativei o modo esqueminha, pra não ser mais o gosto que você odia. Eu tive que fazer você enxergar, mas eu tive que fazer seu coração sentir, beijando outras bocas, deitando em cama de mentir. Eu ativei o modo esqueminha, pra não ser mais o trouxa que você odia. Me dá só um motivo pra entender, me diz por calrazão me esnobou tanto, agora você liga e pede pra mim ver, chega em meu ouvido sussurrando pra me iludir. Eu que prometi, não sei mais seu capacho, mas só bastou te ver, pra mim dar a caída, esquece meu orgulho e fui fazer baguncinha no seu quarto com você. Eu tive que fazer você enxergar, mas eu tive que fazer seu coração sentir, beijando outras bocas, deitando em cama de mentir. Eu ativei o modo esqueminha, pra não ser mais o gosto que você odia. O nome dele é Nenê das Teclas. O nome dele é Nenê das Teclas. Meu patrão está querendo entrar na vida do cara e comprou dois cavalos bons. Tem vaqueiros preparados quando ele entrar na pista da faixa, o bois foi. Então a galera grita, valeu boi, valeu boi. Saiu dois e disparada quando o seu cavalo risca ele parar, olha pra trás. Ainda dentro da pista pergunta seu companheiro, me diga como é que foi. O vaqueiro então responde, valeu boi. Valeu boi, eu entrei lá no forró, arranjei uma morena dos cabelos arrepiado, uma mulherzinha pequena. Agarrei na cintura dela que meus olhos ficam zando e o vaqueiro tão gritado. Valeu boi, valeu boi. Me despeço de vocês, eu vou lá pra pista agora. Já peguei o meu chicote, já voltei a minha escora. Vou montar no meu cavalo, puxar um todo roncoi. E os vaqueiros então gritar, valeu boi. Valeu boi. E agradeço os vaqueiros de toda a região. Que vieram puxar boi na festa de abastação. O juiz e o loco copo me disseram como foi e a todos sorroseram. Valeu boi. Valeu boi. Vendecendo, retrabalhando, eu sou um raqueiro. Meu patrão está querendo entrar na vida do gado. Comprou dois cavalos bons, tem vaqueiros preparados. Quando ele entrar na pista é na baixa, o boi foi. Então a galera grita, valeu boi. Valeu boi. Sai os dois e disparada quando o seu cavalo risca ele parar. Pra olhar pra trás ainda dentro da pista perguntar. Seu companheiro me diga como é que foi. O vaqueiro então responde. Valeu boi. Valeu boi. Eu entrei lá no forró, arranjei uma morena dos cabelos arrepiado. Uma mulherzinha pequena, agarrei na cintura dela. Que meu só ficou zanou e o zaqueiro então gritar. Valeu boi. Me despeço de vocês, eu vou lá pra pista agora. Já peguei o meu chicote, já botei a minha espora. Vou botar no meu cavalo, puxar um touro. Vou pôr e o vaqueiro então gritar. Valeu boi. Valeu boi. Agradeço os vaqueiros de toda a região. Que vieram puxar boi. Na festa de abertação, os juízes e o locutor. E nasceram como foi. E a dor do sorroseiro. Valeu boi. Valeu boi. É pra jogar poeira pra cima, papá. Chama. É pra jogar poeira pra cima, papá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí